E aí pessoal, tudo beleza por você mistura? Pra você que está a primeira vez por aqui, não me conhece, não sabe quem eu sou, sou a Tina. Tina Poeta. E seja muito bem-vindo a esse canal. Se eu te pedir algo, você faria por mim? Você poderia dar o seu joinha e se inscrever no meu canal? Pra me ajudar, por favor? Obrigada. É, eu estava aguardando o vídeo anterior chegar a 100. 100 vírus, o que é 100 vírus? Não é nada. Mas, nem falando sobre o fim do canal, eu não consegui 100 vírus no vídeo. Mas, tudo bem, beleza. Tem problema não, beleza, pura, sem mistura, não estou nem aqui, sabe? O assunto de hoje é sobre uma pergunta que eu fiz no Facebook. Para os amigos do canal que tem no Facebook e para os que não, não estão no canal também, não. Então, aí eu fiz a pergunta seguinte. O que fazer com 50 reais para gerar mais dinheiro? O que fazer com 50 reais? Bom, esse aqui, gente, esse é do Banco Imobiliário. Esse não vale não, tá? Aqui, o que fazer com 50 reais para gerar mais dinheiro? Você quer saber o que responderam? Eu disse que ia fazer o vídeo. O que fazer com 50 reais para gerar mais dinheiro? Aí, eu vou mostrar para vocês as respostas que deram e eu vou dizer para vocês o porquê dessa pergunta que eu fiz. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos à resposta do povo, né? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será? Então, vamos à resposta. Eu tive 11 respostas. Vamos ver quem foi que respondeu e o que responderam. O primeiro a responder foi o Jovic Consenza. Quem se lembra aí do Jovic Consenza? O Jovic, ele deu rá, rá, rá. E depois, ele disse, o YouTube está falido. Vocês acham mesmo que o YouTube está falido? Ou o Jovic está errado? Outra pergunta, né? Vocês respondem essa aí embaixo nos comentários. Se o YouTube realmente está falido. Eu acho que não. Número 2, né? O segundo comentário foi da Rosângela Silva. Ela disse, faria algo de comida para vender, tipo cocada. Hum, delícia cocada. A terceira resposta é da Laiane Lorenz. Ela disse, guardava 20 reais, né? Não sei se era 20 reais ou 20 dólares. Eu não sei o que ela quis dizer ali, porque parece mais que é em dólares. Mas eu falei reais, não falei dólar, né? Porque se fosse dólar, eu não sei qual foi a conta. Não sei quanto é que está o dólar hoje, né? E ela disse, e o restante comprava ingredientes para fazer doces e vender na rua. Começando com brigadeiro, que é simples e a galera gosta. Ela não pode falar galera, né? É, doutor Gório disse que não pode falar galera. Então, gente. Essa é a resposta da Laiane Lorenz. A quarta resposta é da Eusamar Alcântara. Ela respondeu, compraria alguns ingredientes, fazia sacolé, juju, chupi-chupi. Não sei como vocês chamam aí, onde você mora. Bom, aqui chama chupi-chupi, sem o E. Chupi-chupi, né? Ou então geladinho, né? É uma boa ideia também, né? E a quinta resposta é do Ayrton Diniz. Ela é mesmo para poder zoar mesmo, né? Olha o que é que o Ayrton disse. Olha só, esse aqui é um servo mau e negligente, segundo a Bíblia. Viu, Ayrton? Segundo a Bíblia, você é um servo mau e negligente. Porque você disse assim, eu enterrava no solo. Vai que nasce um pé de oncinha? Difícil. O único jeito de nascer um pé de oncinha é você... Você deveria investir, segundo a Bíblia. Você deveria investir e não enterrar. Aí sim nasceriam oncinhas, dependendo do investimento que você fizesse. Comentário de número 6, é de Vera Novaes Bruno. Ela diz assim, que legal, me manda o link para eu não perder. Eu compraria tecidos e faria roupas de bonecas Barbie para vender. Olha que legal, que bacana, Vera. Gostei da ideia, hein? Bacana. Para quem sabe fazer, né? Bom, agora quem não sabe. Eu costurava muito há um tempo atrás, mas acho que agora não sei mais mexer com isso, não. Mas é uma boa ideia, viu? Beleza, gente. Olha, pega aí a ideia da Vera aí, ó. Beleza. Gostei da ideia. O número 7 é a Detinha Ribeiro. A Detinha disse, eu fazia bolo para vender. Dá para ganhar um bom dinheiro. Verdade, Detinha. Verdade mesmo. O oitavo comentário é da Ilma Nascimento. Ela disse, bom dia. Difícil pergunta. Compraria guloseimas para minha banquinha. Beijo. Ela tem uma banquinha, gente. Ela compraria guloseimas para vender. É isso aí. Boa ideia, Ilma. Número 9 é da nossa querida gatona Cleide Rock. Maria Cleide Rock. Ela diz, a partir desses 50 reais, fazer um cofre e só abria com um ano. Ô, ô, Cleide Rock. Você também, olha só. Você está igual a Il. Eu estou querendo enterrar o dinheiro, gente. Você tem que investir servos maus e negligentes. Você tem que investir o dinheiro. Não enterrar. Guardar no cofre aí, daí é um ano. Se a moeda mudar, aí você perdeu os 50. Né? Você tem que... Então, está para mudar a moeda aí, né? Para mudar a cara do nosso dinheiro aí. Quem tem dinheiro guardado no banco aí, nos apartamentos aí, ó, vai perder tudo. Quem tiver dinheiro guardado aí debaixo do colchão aí e tal, enfiado nos buracos das paredes, vão perder. Porque a cara da moeda vai mudar, gente. O décimo comentário é do nosso amigo Leandro Ferreira Bonecos. Para quem não conhece o Leandro Ferreira Bonecos, ele faz bonecos. Aqueles bonecos que são manipulados por cordas, né? Cordão, barbano, sei lá o que que é. É manipulado com a mão, aqueles bonecos. Esses são fantoches, né, Leandro? E tem também aqueles que colocam a mão por dentro dele, né? E faz... Ele faz a voz do boneco. Tem os eletrônicos, né? Tem aquela... Aquela bruxa lá. Não é, Leandro? Mas é muito bacana mesmo o trabalho do Leandro. Eu admiro o teu trabalho. Muito bom mesmo. Devia ser mais reconhecido. Bacana mesmo, ó. A técnica do Leandro Ferreira Boneco. Valeu, Leandro! Ele diz assim, eu comprava balas e ia para o semáforo vender. E ganhar mais dinheiro e comprar mais balas e vender e vender. Até chegar a ser dono do SBT. Ele queria ser o Silvio Santos. Não é, Leandro? Valeu, Leandro! Boa ideia vender balas. Muito bom mesmo. Agora, ser dono do SBT aí, já quer tomar o lugar do Silvio Santos. Não dá, não. Tá bom, Leandro. E aí, gente, o décimo primeiro comentário é do Claudio Postiglione. Ele diz assim, eu compraria ferro velho. É. Ferro velho é uma boa ideia. Tá dando dinheiro, ferro velho, né? Comprar e vender. Começa a dar um pouquinho. 50 reais, dá para começar mesmo, dá certo. Você pega 50 reais, vai lá, compra alguma coisa e vende por mais, sei lá. Mas é uma boa, viu? Podia ser ferro velho, podia ser, como é que chama? Bazar, né? Então, é uma boa ideia, ferro velho. Mas valeu pela resposta, viu, Claudio? Valeu. Valeu mesmo. Então, gente, aí, essas foram a resposta do pessoal lá no meu Facebook, né? Agora, eu resolvi de uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, não nesse. O próximo vídeo já está praticamente pronto, já. E eu vou mostrar para vocês o que me aconteceu que eu poderia ter ganhado dinheiro de verdade a partir de 50, nem era 50, era 53 reais que eu tinha. E estava parado em um lugar e, por causa de uma palavra, eu me esmoreci e deixei para lá. Fiquei quieta, fiquei na minha e eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu com esses 50 reais. E o que eu fiz para ele me render um pouco mais, um pouquinho mais acima desses 50 reais. E se eu tivesse deixado lá o tanto que eu tinha, que eu tinha mais do que isso. Eu tinha mais do que isso e eu tirei na hora errada. Não era para me ter tirado, mas eu esmoreci. Era para me ter ajuntado mais e eu deixei para lá. Mas, olha, pode ficar curioso, porque é uma coisa muito curiosa que aconteceu, viu? Uma coisa muito curiosa que aconteceu, algo que eu desisti de fazer que ia me ajudar, entendeu? Ia me render um bom dinheiro se eu tivesse ouvido a minha consciência, mas eu fui ouvir uma palavra de outra pessoa e acabei me dando lá. Mas, depois, agora, nesses dias, esses 50 reais até aqui aumentou um pouquinho. Mas, poderia ter mais do que isso, não é verdade? Então, gente, para você que assistiu até aqui, eu espero que vocês assistam o próximo vídeo que vai ser a minha resposta, entendeu? A minha resposta vem no próximo vídeo, tá certo? Então, beleza pura. Espero que algum desses comentários tenha incentivado vocês, né? Beijo. Até o próximo vídeo.